Um feminicídio chocou a cidade de Criciúma, aconteceu na rua Nova Paraná, no bairro São Sebastião. Aliás, essa rua a gente já mostrou aqui na RTV, o pessoal estava pedindo melhorias na oportunidade. Pois é, mas o fato, o delegado André Milanes vai falar mais, é que já está preso o Lucas Matias, autor deste crime, confesso, delegado André. Veio até aqui a delegacia espontaneamente, se apresentou e já tinha uma prisão pedida. Como é que isso aconteceu? E ele deu detalhes a respeito do crime, delegado? Sim, esse caso ocorreu ontem, por volta do meio-dia. Por uma coincidência, eu estava de plantão durante o dia, estive no local dos fatos, era uma cena bastante chocante, a mulher estava morta, deitada no colchão, ao chão do quarto dela, numa residência no bairro São Sebastião, com muitas marcas de corte no pescoço, muito sangue na cabeça. E durante a entrevista com a filha dela, tinha uma menina de seis anos que morava com ela, uma sobrinha, alguns outros vizinhos, apareceu o nome do suspeito desse rapaz, que seria o atual namorado da Gisele, da vítima. Segundo a gente apurou, esse rapaz de 24 anos passou a noite na casa da Gisele, teriam bebido bastante a noite, teve uma espécie de uma festa, mas a Gisele estava descontente com o namoro e estava querendo finalizar o namoro, ele não aceitava, mas mesmo assim ele passou a noite na casa com ela. E pela manhã, ele dormiu lá, o corpo apareceu morto, a Gisele apareceu morta e ele desapareceu. Nós fizemos várias diligências, fomos na casa dos pais dele, circulamos pelo bairro e ele tinha sumido, então reforçou a suspeita. Com base nessa suspeita, eu durante o plantão representei pela prisão temporária por 30 dias desse rapaz, de 24 anos, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o juiz, a juíza de plantão e o promotor de plantão de pronto, corroboraram esse meu entendimento, deferiram a prisão temporária. E desde de manhã a gente estava aguardando aí para ver se ele se apresentava, porque quando nós estivemos na casa desse rapaz, conversamos com os pais deles e orientamos que ele se apresentasse, que seria a melhor forma de resolver essa situação. E ele resolveu, de fato, se apresentar, hoje por volta das duas horas na delegacia, se apresentou com o pai dele e contou aí com minúcias o crime. Ele disse que realmente matou a Gisele por motivo de ciúme. Ele teria acordado de manhã, pego o celular dela e começado a ver umas mensagens em que ela possivelmente conversava com outros rapazes. E num momento de raiva, se apoderou de um martelo que havia no quarto, um martelo que eles usavam para pendurar uma cortina. E enquanto a vítima dormia, a Gisele dormia e ele efetuou uma martelada na cabeça dela. Na sequência, ele disse que a Gisele começou a ofegar, começou a gerir medidor. Ele pegou uma faca, uma faca grande de churrasco, e efetuou vários golpes em direção na região do pescoço e face. Segundo o médico legista, foram 40 golpes de faca na região da cabeça, pescoço e face. Além desse golpe de martelo na cabeça, acabado de matar a Gisele, ele embrulhou essa faca e esse martelo numa sacola, limpou as mãos e fugiu da casa. Jogou esse material no terreno baldio e se escondeu até hoje se apresentar. Após confessar o crime, ainda nos levou até o local onde teria jogado fora as armas do crime. Nós encontramos o martelo e a faca, que confirma realmente que foi ele. A faca estava suja de sangue, quebrada. No martelo também havia sinais de sangue. Então tudo indica que realmente ele foi o autor do crime, além da confissão dele, tem todos os outros elementos. E agora ele está preso temporariamente por 30 dias, mas nesse período não vamos representar pela prisão preventiva, porque ele permaneça preso durante todo o curso do processo. E ele está sendo indiciado pelo crime de feminicídio, agravado pelo modo cruel que ele praticou o crime, e também por não ter dado chance de defesa para a Gisele. Delegado, ele já era conhecido da polícia? Não, ele possuía uma passagem, dois anos atrás, por envolvimento com o tráfico de drogas, mas a investigação se apurou que ele estava apenas de carona num carro onde havia a droga. Fora isso, ele não tinha passagem. Apesar de já ter se envolvido com outras pessoas também, metida com ações criminosas, ele especificamente não possui nenhuma condenação e nem havia nenhum indiciamento ativo contra ele. A Gisele, ela estava respondendo a uma situação? Isso, a Gisele, a família dela é de São José, ela inclusive usava uma tornozeleira eletrônica, ela estava cumprindo uma prisão domiciliar em razão de uma condenação por tráfico de drogas, mas isso não tira o cará, não exime o lucro de ter praticado esse crime bárbaro, muito menos um motivo de ciúme ou uma possível traição que passou pela cabeça dele que pudesse estar ocorrendo. É um crime bastante chocante, bastante grave, que esse jovem aí de 24 anos agiu sem pensar e agora praticamente pode ser que jogou a vida fora, vai ficar vários anos preso aí por um ato impensado que ele agiu na manhã de domingo. Quando o senhor falou para ele que ele estava preso, ele se surpreendeu ou ele já esperava? Acho que ele meio que já esperava, sim. Ele já esperava, para ele foi tranquilo, não mostrou muita reação, até perguntei se ele estava arrependido, ele, pelo momento, te tutubiou, mas depois disse que sim, que agora, com mais calma pensando, ele realmente estragou a vida dele, por uma besteira, por um motivo bobo, né? Um cara jovem que podia ter outras mulheres e acabou se, por um motivo de ciúme, praticando esse crime bárbaro. E a Gisele deixa quatro filhos, uma menina de seis anos, se não me engano tinha outra de 12, 13, mais dois filhos mais velhos, uma moça jovem também, em que pese a ter essa passagem criminal, poderia mudar de vida, poderia seguir sua vida, o curso da sua vida, e agora teve a vida ceifada aí, de forma tão triste, tão cruel. Esse é um dos casos, eu acho, mais cruéis registrados ultimamente. Me relembra, por exemplo, um caso, quando não existia ainda o feminicídio, do vigilante do presídio, Clemes, se eu não estou enganado, se escondeu embaixo da cama, matou a mulher também com vários golpes, se eu não me engano, foi de faca na oportunidade. São crimes que chamam a atenção e chocam até mesmo a polícia, né, Daniel? Esse tipo de crime praticado por motivo de ciúme, normalmente tem esse caráter de ser mais chocante, ser uma cena de crime mais severa, né? Muitas vezes o homem ou a mulher estilmados tem esse prazer de deformar o rosto para que mostrasse o sentimento de vingança, de raiva, né? São os chamados crimes passionais, né? São realmente crimes que chamam a atenção. E nesse caso, principalmente, era um jovem que não tinha passagem, tinha uma vida pela frente, a moça também, jovem também, podia ter vida pela frente, que não foi por motivo de tráfico, por motivo que realmente eles tivessem levado a correr o risco de morrer, e sim por um relacionamento mal resolvido que poderia ter sido resolvido de outras formas muito mais tranquilas, como a separação, cada um vai para o seu lado, mas às vezes as pessoas não pensam no momento de agir e acabam tendo que sofrer agora as consequências do crime. Amém. Amém.